E aí galera, tudo bem com vocês? No início do mês de março, perguntei o que vocês achariam sobre vídeos de comprinhas. Então, como felizmente teve bastante gente interessada, ao longo do mês eu anotei tudinho que eu teria comprado, que eu teria ganho, anotei os preços que eu gastei e trouxe hoje pra vocês. Espero que vocês gostem e vamos lá! Eu não separei nada por ordem de recebida, simplesmente separei. Ao longo do mês eu anotei nesse caderninho, que por sinal eu virei rena em cima e ficou assim maravilhosamente todo sujo o caderno. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou começar então com essa botinha aqui, da Moleca. Eu comprei ela na Rechuelo. Conforme eu anotei no caderninho, ela custou R$139,90 e eu já usei algumas vezes. Posso dizer pra vocês que ela é bem confortável. No início, a única coisa que me incomodou um pouquinho foi essa costura aqui, estrada, que ela é um pouquinho mais grossa. Mas enfim, é só esse detalhe. Agora que ela já tá mais macia, tá maravilhosa. Sério, eu amo botinha. Combina com muita roupa. Adoro demais. Também esse mocassinho mostarda, que eu comprei numa loja de Rio Grande, chamada Resumo. Eu paguei R$29,90, só que ele não foi uma compra assim muito boa. Pode ser pra vocês que eu achei ele extremamente fofo, só que ele faz muito machucado no meu pé. Eu fiquei cheia de bolhas. Tipo, tem muitos pontos que machucam desse lado, desse lado atrás. Então, pra usar ele, é aquele dia que você vai caminhar muito pouco ou que você vai encher o pé de fita. É o jeito. Mulher sofre. Essa saia floral aqui, eu ganhei da loja Pecato. Ela é da marca Ana Gonçalves. Por sinal, é uma marca muito bacana. Eu nem tirei a cordinha do negócio ainda. Mas eu já usei ela. Usei com a cordinha. Tomara que não tenha ficado do lado de fora. E eu achei ela muito linda. Essa estampa com fundo escuro é bem bacana pra não aumentar, por mais que os desenhos sejam grandes. Ela não aumenta as minhas medidas. Amei. Obrigada. Também tem essa camisa aqui. Essa estampa tá demais. Ela custou R$49,90. Foi numa loja chamada Top Model aqui em Pelotas. E faz tempo que eu tô namorando ela. Ela tava R$79,90. Só que R$79,90 fica um pouquinho puxado nessa vida de universitária. Mas R$49,90 é um precinho muito amigo. Então, eu tive que comprar. Ela lembra bastante uma maxi-shirt, mas ela não chega a ter um joelho, assim. Então, o meu joelho não chega. Mas se eu quiser amarrar na frente, colocar aberto, colocar fechado, ela fica, ó, show. Também esse quadrinho lindo que eu ganhei da minha mãe. Ela comprou numa loja muito bacana, no Cassino, chamada Maria Flor. Foi tipo um amor à primeira vista, assim, porque ele é muito fofo. Sério, muito fofo. Eu comprei essa paleta aqui que eu mostrei pra vocês em resenha no canal, que é a Classic Nude da Panvel. E ela é muito bacana também, só que eu ainda não tive muitas oportunidades de sair, por isso que ela não tá muito usadinha. Mas valeu super a pena. É R$44,90 o valor dela. Não deixem de conferir a resenha. Vou deixar o link na descrição, tá? Eu sempre reclamo que não tenho bolsa. Nesse mês, eu comprei duas. Comprei essa daqui, da Petit Jolie. E essa daqui, que é da da Renner. Eu achei elas super fofas, combinam com bastante roupas. Só que, essa daqui, ela não cabe muita coisa. Apesar de parecer grandona, por exemplo, um caderno já não cabe. E pra não ter alça auxiliar, então tem que ser algo leve dentro dela, porque no bracinho, ó, tem que ter muc. Essa aqui eu tenho usado mais pra aula, porque eu boto a minha agenda, estojo, carteira dentro e levo a minha pasta catálogo na mão. Essa aqui, se não me engano, custou R$139 e essa daqui R$119. Ou R$129. Algo parecido. Esse tênis maravilhoso aqui, da Cristófoli, eu recebi da Emelis de Calçados. Que é uma loja que tem pelotas e também tem em Rio Grande. A loja é mara, gente, mara. E a Cristófoli é uma novidade deles, que por sinal é exclusividade aqui de pelota. Só eles têm a Cristófoli. E esse aqui é demais, sério. Foi amor a primeira vez. Um dia desse, chegou uma caixinha via Correios e lá estava um presente da Viti. Que é uma marca que eu adoro muito, sério. Porque eu tenho alergia a muita coisa. Tipo, é muito chato. Qualquer produto que eu uso, não dá. E desde que eu comecei a usar a Viti, não tive problema nenhum com depilação nem a cera fria e nem com cremezinho. Então, aqui já está aberto porque eu já usei, né? Aqui tem cera fria, que é de buço. E também vem o cremezinho, que é de estrada de papaya. Vem um lenço pink e uma bolsinha transparente. Muito fofinha. Muito obrigada, Viti. Da Outlast Lens R. foram mais de um presente. Só que eles não estão aqui em Pelota. Estão no meu quarto de Rio Grande. Foi calcinha, sutiã, que eu geralmente recebo deles todo mês. E veio junto também este pijaminha, que foi eu que escolhi. Ele é de pinguim. Eu amo pinguizinhos. Acho pinguins as coisas mais fofas desse mundo. Bem madura eu, né? Há 23 anos, eu não pijaminha de pinguim. Esse aqui foi uma comprinha minha. Eu comprei numa loja aqui de Pelotas. Que é chamada Sul Center. Ele, sim, parece um blusãozinho normal, mas quando bota no corpo ele fica super fofo. Porque ele fica um pouquinho soltinho na cintura e fica, por causa dessa barra, mais justo na região do quadril. Ele é mais longo, então ajuda a deixar a nossa silhueta mais alongada, assim. Eu achei ele muito lindo. E custou R$39,90. Eu também me obriguei a comprar uma carteira nova, porque a minha carteira do ano passado estava muito detonada. De bolsa em bolsa elas acabam manchando, o botão perdeu a pressão. E então eu não comprei uma de zíper, então se estragar é porque eu sou babaca mesmo, né? O que não seria nenhuma estranheza, né? E essa carteira aqui custou R$59,90. Era da última coleção da gangue. E eu sou in love por essa estampa, sério. Eu recebi da loja, lojinha da Cris, esse kit aqui, ó. É o kit Cresce Pelo, que eu tô usando e mostrando, fotografando pra vocês lá na página. Shampoo, condicionador e máscara. É um tratamento muito bacana, que tem me ajudado muito. Porque como eu sempre conto pra vocês, eu tenho dermatite seborréica no couro cabeludo. E desde que eu comecei a usar os produtos, gente, não tem mais casquinha nenhuma na minha cabeça. Eu gostaria muito que continuasse a ser feito quando eu terminar o tratamento. Porque realmente, pra mim tá sendo muito benéfico. Mas eu tô mostrando tudo pra vocês e logo eu vou mostrar o índice depois do crescimento. Eu tô medindo, dessa vez vamos ter em centímetros. E lá da Contém, o grama do Partage Shopping, eu recebi este batom muito divo. É Barry Neuer o nome. Eu já usei ele pelo menos um milhão de vezes desde que eu recebi isso. Que acho que com todo dia de hoje eu ainda não fiz um mesmo. Mas sempre que eu posto ele, eu digo o nome pra vocês. Que caso alguém goste, né, pode ir lá na Contém, o grama garantir o seu. Eu amei, sério. As cores deles são muito bonitas. Eles têm uma variedade, assim, muito grande. Então é isso que faz... Muitas pessoas acabarem se apaixonando pela loja, né. Porque se o negócio é bom, vale a pena. Eu recebi também esse esmalte aqui. Recebi da Ana Júlia, que é uma leitora do blog. Super, super fofo. Eu recebi ele junto com uma cartinha demais. Eu comprei esse esmalte aqui. Ele é um fortalecedor de unhas com base informal. Ele tem queratina e vitamina E, se não me engano. Cadê? É. Queratina e vitamina E. Eu tenho usado nas minhas unhas e elas estão ficando muito, muito mais fortes. Vocês não têm ideia. Minhas unhas estão muito mais durinhas, sabe. Esse vestido aqui eu ganhei da minha avó. A minha avó foi pra Porto Alegre, numa loja. E a gente acredita, não sabemos o que aconteceu, que colocaram o tamanho errado na sacola. Só que como era longe, ela acabou não voltando pra trocar. Até com a etiqueta. Um vestidinho super fofo, branquinho, com um decotezinho, assim. O tecido dele que é bacana, olha. Ele parece que tem uns pontinhos costurados. É muito fofo. E então, pra fechar, aqui tem um meio presente e meio gasto. Mas agora vocês vão entender. Esse casaco é muito divo. Sério, eu tô apaixonada por ele. Eu tenho vontade de usar ele todo dia, todo tempo, cada segundo. Eu e as meninas do 3T ganhamos um vale de 100 reais cada, que era na Rachuelo, do Partage. Então, eu comprei uma cortina. Sim, uma cortina. E aí, a cortina ficou curta. Então, eu fui lá, troquei por esse casaco. Só que ele era 139,90. Então, 100 reais foi presente na Rachuelo. 39,90 foi um presente pra mim mesmo. Um investimento na minha vida. Ai, eu tinha esquecido de outras duas coisas que estão lá em Rio Grande, não aqui em Pelotas. Uma delas é este vestido. Eu comprei no AliExpress. Vou colocar o preço embaixo, porque agora que eu tô gravando não consigo me lembrar do preço. Mas, o pessoal perguntou bastante sobre a qualidade. Eu ainda não usei ele fora de casa, nem foi lavado, que é quando a entrega se o produto é bom ou ruim. Mas, no momento que ele chegou, eu conferi costura, conferi zíper. E tudo parecia muito bom, assim. Então, até o momento, nada de reclamações. E também comprei este livro aqui, que era Bel Pesce. Ela é uma empreendedora. Eu comprei ele mais por uma cadeira de empreendedorismo da faculdade. E quando eu vi, ela tava até no perfil do Snapchat da Thaynara OG, que eu já tava acompanhando graças à Thay, do blog da Thay, que me indicou. Eu tô simplesmente encantada com a Bel Pesce. Ela é uma empreendedora nata, sabe? A Gris é incrível. Ela é super nova. Então, até vou deixar o snap dela escrito aqui embaixo na descrição e também aqui na tela, pra vocês poderem acompanhar ela, porque é super legal mesmo. Ela dá muitas dicas e gratuitas, que é pra gente melhorar o nosso empreendedorismo interno. Mas é muito bacana. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos mimos de hoje e também das comprinhas. O vídeo, na verdade, ele foi feito para vocês, porque o canal, ele é montado a partir do que vocês gostam e também do que eu gosto. Tentando sempre adaptar as nossas realidades. Como vocês sabem, sou universitária, eu gosto de coisas baratinhas, encontro, trago tudo pra vocês. Mas não deixem de acompanhar também no Instagram e no Snapchat, que é onde eu mais tenho mostrado as minhas compras baratinhas ao longo do mês. Muito obrigada por terem assistido o vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar seu gostei. E até mais! Tchau! 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 Tchau!